Fala galera, beleza? Nesse vídeo eu vou ensinar vocês a ganhar a segunda conquista, você precisa de 12 para estar ganhando a asa, se você não ganha primeiro vou deixar na descrição como ganhar Você vai vir no mapa galera, você vai até escolher o mapa do evento que está escrito aqui ó, e você vai estar votando, beleza? Depois é só votar se você está esperando. Uma coisa importante galera, você nunca vai começar no mesmo lugar que eu começar Você pode começar no início, ou você pode começar no meio, ou no final do mapa, é só você ver onde você começar e ver em que ponto do vídeo que isso acontece Para você saber o que você tem que fazer, beleza? Lembrando galera, você precisa de 12 conquistas para estar ganhando a asa, por isso que eu estou ensinando como você está ganhando essa conquista E também galera, sobre o Brox Burger, aparentemente ele vai ficar gratuito quando desbloquear, tá galera? Então fica aí a dica para vocês, eu não posso confirmar que é verdade, tá bom? Então tá galera, essa daqui é o primeiro estágio, tá bom? Mas você pode começar no final, no começo, em algum lugar Mas é só você ver aí, como eu disse, aqui o objetivo é você chegar no final, tá galera? Você não precisa ser o primeiro a ganhar Então bora lá, a chave está aqui ó, a gente tem a chave amarela, vamos ver se a chave amarela é essa daqui A gente precisa, agora, você também não pode ser pego por esse bicho aí galera Se você for pego galera, você vai, é o que? Vai estar perdendo e você vai ter que ir para o outro mapa, tá galera? Então fica aí a dica para vocês, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou estar encontrando aqui a próxima chave, tá galera? Que a chave deve estar por aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, precisamos dessa chave aqui ó Aí vai estar desbloqueando a próxima aí, como vocês podem ver, ele já desbloqueou Agora a gente vai precisar aqui ó, desbloquear mais uma porta, tá galera? Então vamos ver aqui onde é que está, deixa eu ver aqui ó, a gente precisa ir nessa porta Então a gente precisa da chave roxa, só que a gente precisa desbloquear essa porta aqui primeiro, tá galera? Então vamos ver, está faltando aqui a chave ingresa, né? Aqui tem a chave ingresa Você tem um tempo de 10 minutos, tá galera? Para estar ganhando, você não precisa ser o primeiro, como eu disse, tá galera? Eu estou falando assim para o vídeo não ficar parado mesmo, tá bom? Aí a gente vem aqui ó, e vem aqui e pega a próxima chave que está bem aqui, tá bom? Pegou essa chave aqui e já era galera, como vocês podem ver, as pessoas ali já estão no próximo estágio Agora eu vou para o próximo estágio agora, quando você chegar ali no final, tá galera? Você vai estar aí ganhando a conquista, tá? Aí ó, pegando aqui, aí você vem aqui ó, e pega esse item aqui, tá bom? Pegou isso aqui, vai aparecer em algum lugar aí, tá galera? Só você está pegando Aí você pode ir para o próximo estágio Vou falar para vocês galera, vocês podem não cair no começo, tá bom? Mas o importante é que você está jogando o mapa Aí você vem aqui ó, clica aqui ó Às vezes você pode estar caindo até no último mapa, e que isso é bom, tá galera? Você não precisa fazer todo esse processo, igual eu estou fazendo aqui Eu decidi fazer todo o processo, tá galera? Para estar ajudando as pessoas que começarem no zero também, tá bom? Então aí você vê aí, o qual você caiu, para você saber onde é que você tem que ir e fazer o que, tá bom? É muito simples, tá galera? A gente tem aqui a chave, vamos ver qual é a próxima chave que a gente vai estar adquirindo Vamos ver, a gente tem a chave amarela, a chave amarela não, não é aqui A gente tem que encontrar a porta com a chave amarela, tá bom? Aí, como vocês podem ver, a chave amarela está aqui A gente vai desbloquear, aqui está a C4 A gente vai para a próxima, só que o que acontece? Nossa, quase hein? Você não pode deixar o palhaço pegar você galera, porque isso aí pode acabar o jogo, tá bom? Então fica aí a dica, ó, C4 está aqui Vamos usar C4, e vamos estar pegando o machado que está bem aqui, tá bom? Ó, vocês podem ver, já desbloquearam ali, ó Eu tenho que vir para cá E, conforme você vai pegando os itens, tá galera? Você vai desbloqueando, como vocês podem ver aqui o tempo, você já está na frente, tá bom? Então fica aí a dica Aqui deve ter mais um, que eu lembro Deve ter alguma chave aqui Deixa eu ver, aqui a chave está bem aqui, ó Pegar aqui a chave, e a gente pode estar Conforme você vai pegando os itens, aqui vai chegando mais para frente, tá vendo? Então, bora aqui, ó Usar aqui a próxima Vim aqui e pegar a lamparina que está bem aqui Você só ganha sozinho, tá galera? Outras pessoas não vão te ajudar Então fica aí a dica É você que tem que ir desbloqueando as portas, tá bom? Para vocês, o que? Para prosseguir, né? Agora está aqui o portal A lamparina, tá galera? É o único jeito de você ir para o portal Então você tem que fazer todo esse processo Para vocês conseguirem estar desbloqueando os próximos, tá bom? Não é difícil, tá galera? Para mim é difícil Porque eu estava tentando conseguir Um mapa que começa do zero Para mostrar tudo para vocês Mas a maioria das vezes Você não vai começar no zero, tá galera? Aqui tem a chave, ó Temos todas as chaves que a gente precisa aqui Ó, aí que bom Temos aqui também a chave Temos a chave Opa A chave que está aqui é uma chave amarela Então fica aí a dica Tem uma chave amarela ali Beleza? Então bora ali para a próxima A amarela está ali, ó A gente consegue desbloquear aquela ali Então a gente vem aqui Desbloqueia a amarela, ó Como vocês podem ver E vai... Ô, meu Deus do céu Meu Deus do céu Quase, quase galera Vocês não podem É... Se eles... É igual aquele jogo lá Marretão, tá galera? É igual Marretão Você tem que desbloquear as portas Para vocês estarem Conseguindo fugir, né galera? É bem complicado falar Sem parar de falar, galera Porque tem que ficar falando, né? Para falar para vocês Explicando Porque senão... Cuidado para não cair na larva também Que você morre, tá galera? Então fica aí a dica Pegar aqui, ó Tomar cuidado para... Vamos ver Ela não está aqui, ó Bom, pegar aqui a chave Vamos naquela porta ali Já era, tá? Aí a gente já pode prosseguir Para a próxima Deixa eu ver isso mesmo, ó Prosseguindo para a próxima aqui, ó A gente pega aqui É a lamparina Opa, peguei a lamparina Agora a gente vai para o quê? Para o portal, né galera? O portal fica por aqui, ó Nossa, galera O portal era do... Um portal do Minecraft Aí fica difícil, né? Eu ficar procurando um portal Que não é Aí, né, mão Como vocês podem ver Vocês já sabem O portal que vocês têm que procurar Bom, agora a gente tem que Está desbloqueando Essa porta aqui Mas temos uma chave Então vamos ver Se a gente consegue desbloquear A chave azul é aqui, ó A gente pode ter uma outra chave ali A gente vai desbloquear Essa porta aqui Vocês podem ver Tem um cartão ali Alguma coisa dos tipos Eu fiquei mais ou menos Uns 30 segundos Tentando encontrar o portal, tá galera? E só percebi Que o portal era do Minecraft, ó Precisamos de uma outra coisinha Para estar desbloqueando ali Mas não é difícil, tá galera? Mas tá aí A gente conseguiu desbloquear um portal Quer dizer Essa porta aqui, ó Então vamos ver se a gente consegue Ah, não A gente não conseguiu desbloquear aqui ainda, não A gente não conseguiu desbloquear aqui, ó Opa Agora a gente pode vir aqui Para o próximo Tem tempo suficiente E Opa Quase, galera Quase Eu tive que Que resetar o jogo Nossa, mano Estamos quase ganhando ali, ó Só falta Tá desbloqueando essa porta aqui, ó Não sei se nem se está pegando certo aqui, ó Tomar cuidado aqui, ó Aí Agora a gente pode vir aqui, ó E ir para a próxima Beleza? Conforme você faz isso aqui Você ganha a conquista E você ganha o item Muito simples E muito fácil Agora, galera O que você precisa fazer Depois que você ganhar a conquista, galera Vocês vão ter que ir Nesse mapa aqui, tá, galera, ó Vocês vão ter que ir nesse mapa aqui, ó Para vocês o que? Estar desbloqueando O próximo item, tá? O próximo A paradinha lá Depois, pessoal Só você vir aqui na porta Que eu já mostrei para vocês Depois E vocês vão o que? Vão estar ganhando A segunda conquista, tá bom? E aí Conforme vocês vão jogando Vocês vão ganhando, tá? Eu vou mostrar para vocês A conquista de amanhã E depois que você pegar as duas Você ganha o item, beleza? Então isso é a galera ficando por aqui E nós vamos ver no próximo vídeo